TSU-TT Dından Caveratório 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 Eu sou a Borboleta E a propósito Oi, cara de boi Carnaval tá chegando E o que a gente mais gosta nesse carnaval Do calor? Não De ficar perto de um monte de gente suada? Não De ficar falando Não deixa o samba morrer Deixa o samba acabar Ou eu não Mas eu gosto dessa música Só não gosto dela no carnaval O que eu mais gosto no carnaval é fazer maquiagens. Ih, por que você não faz maquiagem assim fora do carnaval? Simples. Eu faço. Só que agora eu tenho uma desculpa, entendeu? E hoje eu quis fazer essa aqui, ó, no cantinho do olho, ó. Ela parece difícil, mas ela é muito fácil de fazer. Tá joinha nesse vídeo? E vamos nessa. Dancinha pra começar, dancinha pra começar. E aí, eu vou começar preenchendo minha sobrancelha normal, usando sombra com essa paleta, que é a mesma paleta de sempre. E ela já está acabando. Eu tô pensando, ah, meu Deus, o que eu vou fazer quando essa paleta acabar? Não sei. Depois que eu preenchi minha sobrancelha, começando por baixo, depois eu estou fazendo a parte de cima, eu contorno ela usando a base que eu vou passar na minha pele daqui a pouco. Pra servir como uma base para a sombra que eu vou passar agora, eu vou passar um corretivo cremoso da Vult. E eu vou te falar, eu gosto muito desse corretivo da Vult. A sombra fica bem espalhadinha. Então eu espalho o corretivo com o dedo mesmo, pra ele ficar bem homogêneo ali na pálpebra. E eu vou fazer uma leve marcação ali, ó, na minha pálpebra, bem marronzinha ali, ó, só pra dar um toquezinho pra dizer que não tem nada, entendeu? Porque o detalhe mesmo vai ser na borboleta. Pra fazer borboleta, eu comecei usando três cores. Primeiro eu uso um marrom, meio terroso. E eu faço ali uma diagonal na parte de cima do olho e uma diagonal na parte de baixo do olho. Lembrando que a parte de cima vai ficar um pouquinho maior. E eu vou fazer isso já no formato ali, ó, da minha borboleta. Depois que eu faço essa diagonal marrom, eu vou pegar um tom de laranja. E eu vou subir ali um pouquinho, formando um leve degradê. E eu vou puxar esse degradê ali pra baixo também um pouquinho. Agora eu pego um outro tom de laranja um pouquinho mais claro e eu vou trazendo pra baixo, formando duas asinhas. A mesma coisa eu faço no outro olho, né? Faz parte da vida isso daí, fazendo os dois olhos. Aqui eu acho que dá pra ver melhor, né? A diagonalzinha ali pra cima, a diagonalzinha pra baixo e descendo os três tons de laranjas e subindo também. Então é só você fazer uma ponta pra cima e uma ponta pra baixo. Vai ficar tipo um rabinho de um peixe dourado, entendeu? Agora eu começo fazendo a minha marcação usando um delineado em gel, porque eu acho que vai ser mais fácil agora nesse começo. E eu primeiro eu desenho onde vai ficar toda a minha borboleta. Faço toda a voltinha dela. Esse aqui não tem segredo, gente. É só você molhar o seu pincel ali no delineador em gel e ir fazendo com bastante calma, bem devagar, pra você conseguir contornar bem bonitinho. Não tente se afobar, não tente fazer rápido, porque quanto mais rápido você fizer, menos precisão você vai ter. Então mãozinha bem leve e aí você vai desenhando. Depois que eu fiz toda a minha marcação com o delineador em gel, eu vou pegar o delineador líquido, porque ele vai ficar um pouco mais preciso. E aí eu vou construindo meu desenho da minha borboleta, em cima e embaixo. Se você tiver alguma dúvida em relação borboleta, você quiser fazer alguma outra coisa, faça como eu. Abre o desenho de uma borboleta no Google e tá tudo certo. Aí você segue ela e vai contornando. No primeiro momento vai parecer meio que uma asinha de anjo, mas o segredo da asinha da borboleta é você fazer umas partes mais grossas e umas partes mais finas. É você brincar com isso. Então percebam que todas as extremidades eu dou uma engrossada e uma arredondada. Eu trago ali o tracinho até encontrar aquela voltinha e ali eu engrosso e deixo arredondada e deixo mais fina pra frente. Passei ali até a metade do meu olho na parte de baixo, o delineador preto também. E aí usando um delineador branco eu fiz algumas bolinhas. Viu só? Parece uma maquiagem complicada, mas eu não consegui nem enrolar pra esse vídeo ficar com mais tempo. Foi muito rápido mesmo. Ah, o segredo é você ter paciência e você ir fazendo devagarzinho. Depois que você fez isso, você pode fazer a pele. Se você quiser não ter tanto trabalho na hora da pele, você pode fazer a pele antes e a borboleta depois, já que não teve muito erro. Só que como ela tem muito detalhe, eu gosto de fazer a pele depois, já que eu vou acabar encostando na pele e eu posso estragar. Os dois jeitos de você começar tem os seus prós e contras, né? Fazer a pele depois você tem que acabar contornando a borboletinha assim com muito mais cuidado, com muito mais delicadeza. Então é isso, né gente? Dei uma esfumadinha ali com o marronzinho na parte de baixo do meu olho que sobrou, pra dar um detalhe. E o contorno normal, contorno marrom ali na bochecha. Eu tô fazendo ele bem marcadinho. Começo com esse marrom assim, marcando o maxilar. Nariz eu não vou fazer muito detalhado não, porque depois eu vou passar um blush ali em cima, então vai dar tudo certo. Agora eu vou pegar um blush meio laranjadinho e eu vou passar ele na bochecha, só que eu vou levando lá pro nariz. Eu quero que fique aquele negocinho assim de sardinha, sabe? Aquela coisinha de, ai, sair na praia sem protetor solar, e agora? Pra fazer minhas marquinhas das sardinhas, eu usei batom líquido. Peguei dois tons de batom, um marronzinho mais terroso, um marronzinho mais fechado. Peguei um pincel bem pequenininho e fui dando batidinhas ali, fazendo pinguinhos. Mas o ideal também é você fazer de tamanhos diferentes alguns mais fortes, outros mais pequinhos. Quando chegar no final, você pode pegar o blush e passar ali por cima de novo, pra dar uma amenizada ali nas suas sardas e ficar o mais natural possível. Como no olho eu já tô exagerando bastante, eu quero que seja uma maquiagem fofa, eu vou tirar a base que tava na minha boca, e em vez de batom eu vou passar um gloss. Mas antes, pra ficar uma boquinha mais laranjadinha, meio coreana, eu vou pegar um batonzinho laranja e vou passar só ali no centro. E com o próprio dedo mesmo eu vou espalhando. Cílios postiços, eu vou usar meus cílios postiços da Huda Beauty! Oh my god! O gloss pra finalizar, máscara de cílios, e tá pronto, gente! Ah, vocês acharam que ia ser difícil, né? Mas foi bem mais rápido do que eu pensei. E olha só que gracinha essa ideia de maquiagem pro carnaval, pra quem não quer sair tão espalhafatosa assim. Mas se você quer sair espalhafatosa, não se preocupe, porque vai ter muita maquiagem espalhafatosa pra esse carnaval. Tô começando aos poucos, porque a gente ainda tá em janeiro. Um beijo! Tchau!